Seja por que você precisou sempre a mim Sei que o amor é igual a um bem-me soa Se não me tem uma sorte, meu bem me perdoa Me perdoa, vem ver se esse amor A mim vem pra mim, me desce em si que me quer Seja esse amor, pegue em minhas mãos E me deslita o que eu sou deus Eu vim conversar com você Procuro saber o que foi que eu me fiz Me peço, não deixe acabar Esse amor que você fez, me trouxe a mim Sei que o amor é igual a um bem-me soa Se não me tem uma sorte, meu bem me perdoa Me perdoa, vem ver se esse amor A mim vem pra mim, me desce em si que me quer Seja esse amor, pegue em minhas mãos E me deslita o que eu sou deus Seja esse amor, a mim vem pra mim E me desce em si que me quer Seja esse amor, pegue em minhas mãos 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 Mas enquanto isso vai estar Só vai te falar, vai, vai Só vai te ver, me ver, te buscar Essa história de sorrera Ai, quero, ai Se a ver o sufrido, não está boa com você É parecida, não deixa a vida